Vamos lá, vamos lá! Vem Brasa! Vem Brasa! Olha só, vem Shaolin, vem pra mim, vem! Vou mandar o papo reto, tá ligado que já sumi Vou mandar o box, vem meu mano Shaolin Rasga Shaolin, rasga, rasga Rasga, 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 rasga Ó, ó, vai Shaolin, vai do chão do chão Ah, 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 ah Vem Jardim, vem Jardim, rapidinho Vai Jardim, vai Jardim, vai Jardim, vai Jardim Vai Jardim, vai Jardim, vai Jardim, vai Jardim Fica aí, fica aí, fica aí Vou chamar de papo reto, vou mandar o grau de cor Agora eu tô te chamando, onde eu sou é o Panabé Vai Jardim, vai Jardim, vai Jardim Vai Jardim, vai Jardim, vai Jardim, vai Jardim, vai Jardim Roda, roda dafür, roda daí Roda, roda Vai Jardim, idag drives, deixa aí Vai Jardim, ll subscribe, chuta, chuta É isso aí. Foda. Dá, meu. Tá comendo o microfone, hein? Agora é tudo no meu nome. Rebetta, morena. Acesse mais. Bate palma, bate palma, Angela dos Morenos. Bate palma, Angela dos Morenos.